Ele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livraloei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Cumprimento a todos os irmãos nesta madrugada com a paz do Senhor Jesus. Quem fala com você é a pastora Celina Almeida. Eu faço parte do Ministério Orais, sem cessar. Estão juntamente com o pastor Luciano Silva e as irmãs do Círculo de Oração, Fogo Puro do Mosque. E nesta madrugada, a nossa irmã Solange, ela terminou de recitar o Salmo 91. E nós vamos estar fazendo agora uma breve reflexão do Salmo 91. E depois, as irmãs continuem em oração e eu no final. Louvado seja Deus. A segurança daquele que se refugia em Deus. Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Versículo 7. Mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Onze. Porque os seus anjos darão ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amados irmãos, aqui está a palavra do Senhor na campanha, o qual estamos fazendo na madrugada. Campanha do Salmo 91. A campanha de libertação. Campanha da quebra de maldição. Aleluia. E Deus fala conosco sobre o Salmo 91. Se você for meditar cada versículo, Deus fala tremendamente. Mas ele fala com aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Muitas pessoas fazem apenas uma oração deste Salmo. Mas nós precisamos meditar e colocar em prática em nossa vida este Salmo. Para que nós venhamos ser abençoados. Para que nós venhamos ser livres de laços, de peste. Aleluia. Glória a Deus. Quando estamos na presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Estamos protegidos por Ele. Estamos guardados por Ele. Livres. Aleluia. De todo mal, de toda peste. Porque Ele é o nosso escudo. Aleluia. Ele é a nossa segurança. Ele é a nossa fortaleza. Louvado seja Deus. Então, estamos habitando no esconderijo do Altíssimo. Nós não devemos temer nenhum mal. Esse ponto noturno, nem certo que vou ir de dia, porque nosso Senhor, Ele nos livra, Ele nos guarda, Ele nos protege. Porque aqui no versículo 7 diz que mil cairão ao teu lado e dez mil eu estou direita, mas tu não serás atingido. É necessário, amados irmãos, habitar no esconderijo do Altíssimo, para que nenhum mal venha nos atingir. Aleluia. Porque no 11 diz que os seus anjos darão ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Aleluia. O Senhor, nosso Deus, Ele nos guarda, nos livra, nos protege. Ele dá ordem aos seus anjos para nos guardar. Para nos proteger de todo o mal, de todo o perigo. Porque Ele tem compromisso com aquele que serve a Ele, aquele que faz a vontade do Senhor. Deus é com Ele. Louvado seja Deus. Então, você, o mais importante disso tudo, amados irmãos, no versículo 16 fala assim, Dar-lhe a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. O mais importante é a salvação, porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nós precisamos a cada dia mais buscar o Senhor, estar na presença do Senhor, para que nós venhamos ser salvos. Não só nós, mas a nossa família. E nesta campanha em qual estamos, aleluia, a quebra da maldição, para que o Senhor venha quebrar toda a maldição. Maldição hereditária, maldição que foi julgada, que foi lançada, é de geração. Que o Senhor nosso Deus venha quebrar, venha destruir, pelo poder do nome santo do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vamos estar continuando, amados irmãos, é na oração. Agora a nossa pastora Magali, ela vai dar continuidade, ela vai estar orando. Aleluia, e Deus vai estar operando em nosso meio. É com você, pastora Magali. Glória a Deus, aleluia. Sim, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Aleluia, em concordância com a pastora Serena. Eu também creio e declaro, aleluia, a poder no Teu sangue, Jesus, para curar, para libertar, Senhor. Nesta hora eu clamo o Teu sangue, ó Pai, sobre todas as famílias dessa terra, sobre todas as nações, ó Pai. Declarando que Tu és Deus e Senhor de todos os povos, ó Pai. Em nome de Jesus eu oro para que vidas venham ser libertas, olhos apertos, coração aperto. Em nome de Jesus, declarando famílias curadas, abençoadas para o louvor da Tua glória. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E porque dissemos do Senhor que o Senhor é o nosso refúgio, porque fizemos de Ti o Altíssimo a nossa morada. Oh, Deus querido e amado, nenhum mal nos sucederá, nem pragar alguma chegará a nossa casa. Declaro famílias curadas, as nossas famílias curadas, salvas e libertas, porque o Senhor é Deus. E porque o Senhor nos chamou para ser coluna dentro da nossa casa. Nós declaramos nesta noite que o inimigo não tem poder contra a nossa família. O inimigo não tem poder contra a nossa casa, porque a nossa família é do Senhor. A nossa família é do Senhor. Em nome de Jesus, profetizo casamentos restaurados. Em nome de Jesus, é nosso meio na igreja do Senhor. Casamentos restaurados, vidas sendo libertas hoje do poder das trevas. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, Pai, eu oro para que os jovens venham ser libertos, meu Pai. Para que nós tenhamos uma nação santa, uma nação que se rende a um Deus vivo. Uma nação que reconhece que o Senhor é Deus, pois a Tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Declaramos jovens libertos, curados e sarados para o louvor da glória de Deus, porque o Senhor é Deus. E porque o Senhor nos chamou para ser santos. Aleluia, o Senhor chamou essa geração para ser santa. E nós declaramos geração santa do Senhor. Povo escolhido de Deus, povo, aleluia, do poder do Deus altíssimo. Aleluia, declaramos, oh Pai, a nossa família do Senhor. Pai, eu oro para que as nossas famílias sejam libertas, salvas para, aleluia, glorificar o Teu santo nome. Oh Pai, em nome de Jesus, declaramos nossos jovens, Pai, libertos, que estão na Tua casa. Esse que o inimigo tem lutado para tirar ele de lá de dentro. O inimigo tem tentado roubar os nossos jovens. Aleluia, mas eles pertencem ao Senhor. Nós colocamos eles debaixo das orações, oh Pai. Declaramos que o Senhor, aleluia, está no controle dessas vidas. O inimigo não toca porque eles pertencem ao Senhor. É propriedade do Deus altíssimo. Aleluia, Pai, eu oro pelos nossos jovens levitas, meu Deus. Por os jovens que estão louvando, Pai, para que não haja nenhum impedimento para que eles continuem Te adorando. O inimigo, ele tem inveja dos adoradores do Senhor. Eles têm inveja dos jovens, aleluia, que estão tocando para o louvor da Tua glória. Que estão estendendo mãos santas, louvando e cantando para o Deus altíssimo. Aleluia, nós declaramos esses jovens sendo libertos hoje. Toda inveja é por terra. Aleluia, do nosso meio. Em nome de Deus, porque o Senhor chama, o Senhor prepara. Aleluia, o Senhor separa para si, toma para si. Aleluia, e assim será. Aleluia, declaramos uma igreja santa do Senhor nessa terra. Nós declaramos um povo santo, te louvando e te exaltando, Senhor, o nome, porque Tu és Deus. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Em nome do Senhor, uma igreja remida, lavada pelo sangue de Jesus. Aleluia, Tu és santo, Tu és Deus grande, Deus poderoso, Deus fiel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Também ouro, Pai, pelas famílias dessa terra, para que as famílias, Senhor, sejam rendidas. Aleluia, ao Senhor Deus, consagre os seus casamentos, os seus filhos ao Senhor, declarando que nós temos famílias abençoadas, famílias libertas, meu Pai. Em nome de Jesus, casamentos abençoados do Senhor, pessoas que colocam o seu casamento na presença de Deus, que chamam a Deus para casa, para o centro das suas vidas, em nome de Jesus. Aleluia, santo é o Seu nome, Senhor. Em nome de Jesus, ouro pelos relacionamentos, ó Pai, para que os relacionamentos sejam estabelecidos no Senhor, para que homens e mulheres, ó Pai, tenham o conhecimento de Deus. Saibam que ia ser, aleluia, abençoado por Deus, um casamento abençoado na presença do Deus Altíssimo. É com você, mencionar, Helena. Grandioso Deus Pai, que está no céu, Deus Altíssimo, Deus poderoso, Deus criador do céu e da terra. Papai querido, nesta madrugada, Deus maravilhoso, eu me coloco diante do Senhor, Papai querido, te pedindo, Deus maravilhoso. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor perdoa-me pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas iniquidades, Senhor. Papai querido, que o Senhor venha me diminuir, para que o Senhor cresça sobre mim, que o Senhor vire a minha face, para que a Tua face resplandeça sobre a Tua face, ó Pai. Aleluia, Jesus, glória a Deus, Deus Altíssimo, Deus poderoso. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, pelo Teu sangue que há poder, o Teu sangue é poderoso, Papai querido, para nos salvar. Papai querido, nesta madrugada, Deus maravilhoso, eu peço a Ti, ó Deus querido, que o Senhor vá de encontro, Papai, nos hospitais, Senhor Deus, naqueles leitos, Senhor, aonde tem vidas ali, Papai. Vida sem esperança, Papai querido. Vida que estão, Papai querido, sem ânimo. Pai querido, eu te peço agora, nesta hora, Deus maravilhoso, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, Papai querido, que o Senhor, Papai querido, entra dentro das UTIs, meu Deus. Quantas vidas desenganadas, Papai. Senhor, eu te peço agora, pelo poder do Teu sangue, Senhor, que o Senhor, Papai querido, derrama um som poderosa sobre a vida destas vidas que ali estão, no leito de morte, mas eu sei que o Senhor é Deus que restaura, o Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus que salva. Senhor, eu te peço agora, em nome do Senhor, entra com providência dentro dessas UTIs, Papai. Senhor Deus, quantas vidas, Papai querido, estão na casa de recuperação, Senhor. Muitos ali, Jesus, está ali, Papai, buscando a cura, Senhor. Muitos ali, estão querendo, Senhor, ser liberto, Papai, do vício das drogas, do álcool, meu Pai. E eu te peço, em nome do Senhor Jesus, porque o Teu sangue é poderoso, Senhor, que o Senhor restaura aquelas vidas. Oh, Espírito Santo, que o Senhor entra, Espírito Santo, com providência, Papai. Salva, Senhor, cura estas vidas, meu Pai. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu apresento os lares na Tua presença, eu apresento cada família, meu Pai. Senhor, quantos lares estão sendo destruídos, Papai. Nós sabemos que os levantes sobre os lares, meu Pai, são muitos, mas nós sabemos que quando nós colocamos nossos joelhos no chão, Papai querido, quando nós clamamos, quando nós buscamos, Papai, somos libertos, e nós sabemos que quando nós intercedemos por vida, Papai, o Senhor entra com providência, entra com providência nos lares, entra com providência, Papai. Entre em nome do Senhor Jesus, porque o Teu sangue é poder, Teu sangue é poderoso, Papai. Em nome do Senhor Jesus, e eu Te peço, Deus maravilhoso, Deus de poder, de glória, exaltado é o Teu santo nome, Jesus. Porque Tu és santo, porque Tu és poderoso, porque o Senhor é glorioso, aleluia, glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo de Israel, nós Te louvamos, Te agradecemos, Papai, Porque sabemos que a Tua misericórdia dura de geração em geração, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus maravilhoso, é o nosso Deus altíssimo, aleluia, glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, oh glória a Deus, aleluia. Aleluia, Papai, entra com providência, Papai, entra com providência, meu Deus. Deus, quantos, Senhor Jesus, quantos estão pedindo, quantos estão clamando, Papai? Eu Te peço, Senhor Jesus, pela vida dos missionários, quantos, Senhor Jesus, estão sendo perseguidos, e eu Te peço agora pelo poder do Teu sangue, Papai, cobre o Teu filho, Senhor Jesus, coloca uma costina de fumaça em volta da vida do Teu filho, Senhor, pra que o adversário não venha a enxergar, Papai, eu Te peço em nome do Senhor Jesus, entra com providência, Papai, entra com providência nesta madrugada, Papai, porque o Senhor é Deus de cura, o Senhor é Deus de libertação, aleluia, glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor, irmã Sobreira Miriam, faço parte do Ministério Orais da Cessar, juntamente com o pastor Luciano Silva e as demais irmãs, participo também do Círculo de Oração Fogo Puro com a pastora Celina Almeida e as irmãs, e em concordância com a missionária Laura, eu quero, nesse momento, orar, orar, Pai, e repreender, repreender qualquer tipo de obras de macumbaria, de feitiçaria, de olhado, mal olhado, inveja, feitiços, Pai. Eu não sei o que foi lançado, Pai, algum irmão, ou alguma irmã que está ouvindo nessa oração, nessa madrugada, mas é um salmo que nós estamos acompanhando nesses dias, é o salmo de libertação, e eu creio nas palavras que diz, Pai, que seta, nós não podemos ter medo da seta que voa de dia, nem da peça que se propaga nas trevas, nada, porque o Senhor dá a ordem aos anjos para nos guardar, então eu quero dizer que em nome do Senhor Jesus, eu repreendo qualquer tipo de peste, qualquer tipo de praga, qualquer tipo de mortandade, eu repreendo em nome do Senhor Jesus, creia na libertação que Deus tem para mim e para você, creia que o Senhor, a palavra do Senhor diz, se o filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, filha, profetiza a libertação lá no teu lar, profetiza a libertação do teu esposo, dos vícios, do álcool, das drogas, da prostituição, da jocatina, profetiza a libertação do teu filho, da tua filha. Abençoa, porque você tem poder nas tuas orações, nas tuas mãos, porque o Senhor diz, eis que te dei poder. Então, em nome do Senhor Jesus, usa essa autoridade que o Senhor deu para você, filha. Nessa madrugada, medite no Salmo 91, é um salmo de libertação, mas ele vai libertar se você realmente querer ser livre, porque se nós não quisermos a nossa libertação, Deus fica impossibilitado de agir na nossa vida. Mas qual de nós não quer receber as promessas que Deus tem para nós nesse salmo? Mil cairão ao meu lado e dez mil à minha esquerda e eu não serei atingido. São dez mil demônios de um lado e um demônio, mil demônio do outro. Ou seja, são onze mil demônios que você usar a tua fé, a tua autoridade, você pisa na cabeça de um por um deles. Usa a autoridade, usa a fé. Medite nesse salmo e repreenda tudo e qualquer forma a audição que foi lançado na tua vida para destruir o teu casamento, a tua vida financeira, a tua saúde. Repreenda em nome de Jesus. Eu oro por libertação, Pai amado, Pai querido. Vai ao encontro de cada filho, cada filha nessa madrugada que está orando, Pai, que está acompanhando, fazendo essa campanha do Salmo 91, Pai. Abençoa poderosamente a vida de cada um deles, Pai. Entre com o teu amor, com a tua misericórdia, curando, livrando, salvando e libertando, Pai, um por um desses teus filhos e por um desses teus filhos e filhas que acompanham essa programação, essa oração da madrugada, Pai. Porque, Senhor, a tua palavra diz que aquele que se apegar ao Senhor, o Senhor vai livrar. Então, eu creio nessa promessa. Eu não tenho medo da peça que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia, nem da seta, nem nada. Nada que poderia acontecer que fala ali nesse Salmo. Eu tenho medo. Não tenho medo de nada disso. Não tenho por que ter medo. Se eu me apegar ao Deus vivo e poderoso, eu sei que Ele vai me pôr a salvo. Porque Ele diz, ponhá-lo, ele é salvo porque conhece o meu nome. E eu conheço esse nome. Eu sei o poder e o peso que tem esse nome. O poder de salvação, o poder de libertação, o poder de clamar. Porque Ele diz assim, que aquele que clama, Ele responde. Está escrito no Salmo. Vou clamar e Ele vai me ouvir. Então, Pai amado, nessa madrugada eu estou proclamando ao Senhor. Livra-nos, Pai. Abençoa, liberta-nos, Pai. Que eu possa crescer mais e mais em sabedoria, em espiritualidade, na fé e no amor, com amor e com temor a Ti, Senhor. Para que o Senhor me ponha a salvo, Pai. Porque a palavra diz que aquele que a Ti se apegar, o Senhor livrar, vai livrar. Então, Pai, livra cada filho, cada filha. Entra lá com o Seu amor, com a Sua misericórdia e liberte um por um, Pai, que está nesse momento precisando de libertação. E que se foi feita alguma obra imunda, que caia por terra, que o demônio está proibido de tocar no surgido do Senhor. E desde já te agradeço, Pai amado, Pai querido. Glórias e glórias te dou o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Em concordância. Aleluia. Com a nossa obreira Miriam, nós continuamos na Tua presença. Aleluia, Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu. Pai querido, Pai amado, Deus eterno, de honra, de glória. É, meu Pai, estamos nesta campanha do Salmo 91, Senhor da Glória. Esta campanha de libertação, de quebra, de maldição, meu Pai. O meu Deus e meu Senhor da Glória. Pai, eu te peço neste momento, Senhor, que o Senhor entre, meu Pai, nos lares. Que o Senhor entre com a salvação, com a libertação, com o milagre, nessas vidas, Senhor, quantas vidas cativa, quantas vidas precisando da Tua ajuda, do Teu socorro e da Tua misericórdia. Ô, Papai querido, Papai amado, Deus eterno, Santo de glória, de poder, de misericórdia, meu Pai. Nesta madrugada, Senhor, vá ao encontro dessas vidas, dos lares, libertando o oprimido, das drogas. Ah, Senhor, liberta da cocaína, da maconha, do cigarro, dos jogos, da bebedeira, Senhor, da prostituição, do mundo do crime. Ô, aleluia, Santo de Israel, ao encontro, Jesus querido. Aleluia, essas almas, preciso da Tua ajuda. E só o Senhor pode quebrar essa maldição. Só o Senhor pode libertar, Senhor, estas vidas, almas preciosas para Ti, Senhor. Meu Deus e meu Pai, quantos casamentos destruídos, lares destruídos, famílias destruídas, mas há poder no sangue de Jesus. Meu Deus e meu Senhor da glória, guerreia, peleja, peleja, nesta madrugada, Senhor, em favor, meu Pai, dessas vidas, dessas almas que são preciosas para Ti, ô Deus poderoso. Ah, meu Deus, alcança, alcança com socorro, alcança com a Tua misericórdia, Senhor, essas vidas, meu Pai. Nós te pedimos a Tua ajuda, te pedimos o socorro, pedimos a Tua misericórdia, Senhor, em favor deste povo. Aleluia, guerreia, quebra, quebra o mal, quebra a maldição, quebra, meu Deus, os planos satânicos. Vai libertando, Senhor, vai transformando, vai salvando, mudando o cativeiro dessa vida. Coloca nojo, meu Deus, do pecado. Ah, Senhor, entra com a salvação, com a libertação, com o milagre, nessas vidas, Senhor da glória. Jesus, restaura esta família, restaura o casamento, restaura o amor, restaura a união entre o esposo e a esposa e os filhos, meu Pai, meu Deus e meu Senhor da glória. Eu te peço o Teu socorro e a Tua ajuda, a Tua misericórdia, em favor, meu Pai, dessas vidas que são carente e necessitada de Ti, Senhor da glória. Jesus querido, Deus maravilhoso, confirma a libertação nesta casa, a salvação desta alma, Senhor. Meu Pai, liberta este jovem da rebeldia, Senhor. Liberta da marginalidade, meu Pai. Quantos jovens não chegam até os 18 anos, Senhor, mas há poder no sangue de Jesus, meu Deus. Deus. Guerreia, guerreia, Jeová. Guerreia, Senhor da glória. Guerreia, meu Deus amado, Deus santo. Vai guerreando, Senhor. Vai pelejando, meu Pai. Nesta madrugada, Senhor, vai ao encontro dos enfermos, Senhor. Coloca Tuas mãos santas de poder sobre esta vida. Pessoas que estão na ânsia da morte, pessoas que estão nos lares, pessoas que estão nos corredores dos hospitais, nos prontos socorros, meu Pai. Nas enfermarias, na UTI, no CTI, no bloco cirúrgico. Oh, meu Deus, alcança essas vidas, meu Pai. Ah, Senhor, Tu é médico dos médicos por excelência. E eu creio no Senhor, confio em Ti, oh Deus. Creio no Teu poder, na Tua misericórdia, Senhor. Vai queimando essa enfermidade, o espírito da enfermidade, o espírito da morte, seja repreendido, seja queimado e destruído pelo poder do nome de Jesus. Papai querido, Papai amado, entra com o socorro, entra com a salvação, com a cura divina. Faz um milagre acontecer nesta vida, Senhor, que tem chorado, tem pedido a Tua ajuda, tem pedido o Teu socorro. Peleja, peleja, Jesus querido, filho de Davi. Tem misericórdia, oh Deus, deste povo. Tem misericórdia, Senhor, da nossa família, da nossa casa, da nossa vida. Ah, Senhor, entra com a solução, com a cura, com o milagre, com a libertação, Senhor, em nome de Jesus. Eu profetizo a cura, eu profetizo o milagre em Tua vida. Receba, toma posse, porque o nosso Deus é grande para conceder o milagre em Tua vida. Aleluia, oh, aleluia, 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 Senhor da glória, vai operando, vai operando, Senhor, nesta madrugada. Meu Senhor da glória, eu Te apresento também pessoas que estão, Senhor, desempregada e precisando, Senhor, que o Senhor venha quebrar. Essa maldição, meu Pai, essas correntes, esses impedimentos, essas muralhas, Senhor, quebra, joga por terra, meu Pai. Meu Deus, pessoas que procuram trabalho e não encontram, Senhor. Meu Deus e meu Pai, que estão no céu, eu Te peço o Teu socorro divino. Eu Te peço a Tua ajuda, Senhor, a Tua misericórdia, Senhor. Peleja, meu Pai, peleja nesta madrugada, Senhor, entregando, aleluia, a solução, entregando a vitória, entregando a bênção, entregando milagres, Senhor Jesus. Oh, Filho de Davi, tem misericórdia, meu Senhor, tenha misericórdia, oh, Papai querido, Papai amado. Venha entrar, Senhor, nesta guerra, Senhor, porque só o Senhor é Deus, Papai, para dar vitória. Abençoa, Senhor, todos quantos trabalham por conta própria, também quebra tudo em vez, olho grande. Oração contrária, palavra de maldição, feitiçaria. É, meu Deus, queima, queima Ele, Jesus, aí queimando, aí destruindo todo o trabalho feito na encruzilhada roncó. Cachoeira, mata, cemitério, praia, igarapé, Jesus, todo o trabalho que foi feito para matar a vida, para destruir vida, para que nada dê certo. É no trabalho, nos negócios, mas há poder no sangue de Jesus. Oh, Deus, oh, Deus de infinita bondade, guerreia, guerreia, Jeová, guerreia, guerreia por este povo, porque Tu és o general de guerra, é o Senhor que vai na frente, é o Senhor que não perde nenhuma batalha, nenhuma guerra. Ica, lá, basuri, canta, lá, bala, basuri, anda. Eu creio, Jesus querido, no Teu poder, eu creio. Eu creio que nesta madrugada nós oramos para um Deus vivo, um Deus que pode todas as coisas, aleluia. E operando maravilha, porque operando Deus ninguém impedirá. Senhor Jesus, pessoas que têm causa na justiça e que está amarrado a este processo. Oh, meu Deus, eu te peço agora, eu te peço, visita esses processos. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha, meu Deus querido, colocar as Tuas mãos santas de poder, entregando, Senhor Jesus, a vitória, entregando a bênção, a solução, Senhor Jesus, nesta causa do INSS, causa de pensão alimentícia, causa, meu Deus, trabalhista, trabalhista, é, meu Deus, qualquer tipo de processo que o Senhor venha julgar, entregando a solução e a vitória. Assina com caneta de ouro, bate o martelo, Senhor, e entrega a vitória, porque Tu és advogado, Tu és juiz, meu Pai. Meu Deus querido e santo, guerreia, guerreia, guerreia nesta madrugada, Senhor. Aleluia! Oh, glória, glória, glória a Deus, vai quebrando, vai quebrando todo o mal, vai destruindo o Senhor da glória, vai dando vitória, vai enviar o Teu anjo guerreiro dentro deste lar, para guerrear, para quebrar, Senhor, todo o mal, Senhor. É, meu Deus, envia com vassoura de fogo para queimar, Senhor, todo o impedimento, todo o atrapalho, toda a barreira, todo o levante dentro deste lar, entre o esposo e a esposa e os filhos, meu Pai, porque Satanás luta para destruir, mas o sangue de Jesus tem poder para destruir todo o mal. Meu Deus e meu Pai, que está no céu, amarra esses demônios de pés e mão e joga na profundeza do abismo, Senhor da glória, que todo o mal seja quebrado, seja destruído pelo poder do nome de Jesus, meu Pai. Meu Deus, eu Te apresento o Teu povo, a Tua igreja, nos quatro cantos da terra, aonde quer que esta pessoa vai ouvir, meu Pai, é, meu Deus querido, esta oração que o Senhor venha confirmar o milagre, a bênção, a libertação e a vitória. Visita o Teu povo, visita o ministério, orai, sem cessar, abençoa, abençoa o pastor Luciano Silva, a sua esposa, seus frutos, abençoa os colunas de oração, abençoa os administradores, abençoa as irmãs do círculo de oração, abençoa o nosso lar, nossa família, a minha vida também, que sou carente de Ti, Senhor, preciso da Tua ajuda. Nós precisamos, a Tua igreja precisa de Ti, Senhor, e a Tua igreja Te adora nesta madrugada, Senhor. Graças Te dou, meu Pai, muito obrigado. Venha receber, meu Pai, mais um dia desta campanha. Nós estamos nesta campanha, crendo no milagre, crendo na bênção, crendo na vitória. Recebe, recebe em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Fica conosco, Pai, e nos conceda vitória, em nome de Jesus. Amém. E amém, que Deus abençoe, amados irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.